Aí Biel Beats, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a visão, ó O Biel Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão, então soca, soca com pressão Soca no rabetão, aí O Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, então soca, soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca no rabetão, então soca, soca no rabetão Soca no rabetão, o Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, então soca, soca no rabetão Soca com pressão Esse é o Biel Beats, vai só tu mandelão Esse é o Biel Beats, vai só tu mandelão Biel Beats, só mandela Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Aí Biel Beats Esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte Pega a visão, ó O Biel Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Aí, o Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Soca no rabetão O Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Soca no pressão Esse é o Biel Beats, que vai me passar o Mandelão Esse é o Biel Beats, que vai me passar o Mandelão Biel Beats, que vai me passar o Mandela Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Obrigado.